Olha aqui, você está sendo enganado no caso do STF Drogas. Pelo amor de Deus, não caia na conversa de pilantras. Não caia na conversa dessa gente que fica no Twitter dizendo maluquice. O Supremo não está discriminando as drogas. Nem mesmo o negócio de discriminar o porte não é nada disso. Já hoje, queridos, pelo amor de Deus, o tio rei faz um esforço aqui danado. E vou fazer sempre, porque eu não quero ficar ganhando audiência, mentindo, deixando você com ódio, com raiva, com medo. Se a minha audiência puder crescer e crescer sempre, esclarecendo, é o que eu quero fazer. Então você tem de ver a lei 11.343, depois, agora você fica aqui. A lei 11.343, artigo 28. A droga, para consumo apenas, já não leva ninguém à cadeia. Pode tudo resultar numa advertência, numa prestação de serviço à comunidade, ou uma medida educativa de comparecimento a programas de curso educativo. Porque a vacina é uma droga para consumo. É claro que você não vai falar, não, eu estou aqui com 75 quilos de maconha para consumo, é que eu fumo muito. Não é? Por isso, é que cabe ao juiz, cabe às autoridades ver ali as circunstâncias. Quantidade, etc. Só que a lei não define, quantidade não define nada. Eu já expliquei aqui o que acontece. A cadeia se enche de pobres coitados, ferrados, que não tem como pagar advogado, que não tem nada. Preto, pobre, analfabeto, etc. E quando o sujeito já diz, vai embranquecendo e vai tendo dinheiro, aí é porte, Coutinho. Não, porte. Porte a lei. Agora, se é um ferrado na vida, aí é tráfico. Isso aqui não é um chute. Isso que eu estou falando tem um estudo muito sério, envolvendo mais de 2 milhões de pessoas. Entende? Ninguém está querendo legalizar a droga. Até porque não precisa. Não precisa legalizar a droga. Ou precisa. Se eu sair aqui da minha casa, andar 500 metros, eu sei onde vende. Ó, Larissa, não tem nenhum pretinho lá comprando, viu? Tem não. Como diria o Lula, brincou uma vez, todo branco de zóio azul. E não acontece nada. Não acontece nada. Aliás, qualquer um ande um quilômetro da sua casa, ou menos, e tem o ponto para vender. A questão é que, quando acontece com o pobre, tem um tratamento. Quando acontece com o rico, tem outro. Não é? Na prática, ela serve para determinadas políticas públicas que, muitas vezes, só alimentam a corrupção. Alimentam a corrupção. Mas isso eu vou deixar para outra hora agora. Atenção, o Senado diz que vai esperar o Supremo concluir a votação sobre a questão da droga, que está em votação lá. Na verdade, só a maconha. Para, então, ver se leva adiante um projeto destrambelhado, que a direita está aplaudindo porque gosta de sangue e porque alimenta a ignorância. Que qualquer porte é crime. Se qualquer porte é crime, qualquer porte pode dar cadeia, porque aí teria que mudar essa lei. Qualquer porte pode dar cadeia. Vocês imaginam o que pode acontecer? Vocês imaginam o que pode acontecer? Você, pai branco, com dinheiro, bem de vida. Você, eventualmente, um bolsominion. Daquele que acha, esse Brasil não tem jeito, esses brasileiros tudo lixo, não sei o que, precisamos, Deus, pátria, família e propriedade, não sei o que. Você tem certeza que o seu filho não dá uns peguinha por aí? O seu branquinho? Tem certeza? Hein? Aí é cana, hein? Ou é cana, ou é extorsão. Uma indústria de extorsão. Que eu já disse aqui. Só em São Paulo, nós temos 100 mil policiais militares, mais, acho, coisa de perto de 20 mil policiais civis, um pouco menos. Você imagina se 1% dessa gente aqui for ruim, Larissa? Quantos estarão por aí para pegar o seu branquinho? Já que para pretinho ninguém liga mesmo. Não é? Nós vamos lotar as cadeias ainda mais do que elas estão? O Supremo não está mexendo com a lei. A lei já diz, a lei já diz, que se for só para consumo, não dá cadeia. E aí o Supremo está falando, mas então é preciso que se veja uma quantidade, alguma coisa, para que não dependa do arbítrio daquele que está lá na ponta, decidir quem vai para a cadeia e quem não vai. Quem vai ser chamado de traficante e quem não vai? Eu pergunto ao presidente do Senado, o senhor se sente confortável em um menino que eventualmente pega uma ponta de maconha, um cigarro de maconha, se ele for encontrado? O senhor se sente confortável dele correr o risco de ser considerado traficante, presidente do Senado? O senhor se sente confortável com isso? Explique, presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, para as pessoas que é mentira que o Supremo está legalizando o consumo de maconha. É mentira! É uma mentira sórdida. Entende? Mas aí serve para ficar, vamos falar, porque é de novo, é a coisa da extrema direita. É a coisa da extrema direita. Não tem o que falar, hoje nós vamos ver, Toyota, 11 bi no Brasil, 11 bi, crescimento 3%, não foi que nós vemos? Foi 0,9, foi 3. Toyota, 11 bi, economia está caminhando, as coisas estão caminhando. 99 itens avaliados pela Folha de São Paulo, 66 avançaram. 17 estáveis, 20 pioraram, desses 20 nem tem a ver, boa parte, com o governo federal. Como é que a gente vai atacar o governo? Ah, vamos usar o Ciro Gomes falando coisas destrambelhadas? Vamos usar o Ciro Gomes falando coisas destrambelhadas e vamos falar, aborto, droga, oh meu Deus, os gays, os trans. E aí uma medida como essa, senhores senadores? Ah, vai ter filho de senador caindo na rede. Opa! De amigo de senador, então, vai? E aí? Ah, não, mas aí ele tem dinheiro, ele faz o quê? Nós precisamos descobrir um meio de tirar a mão de obra barata a que tem acesso ao PCC, a que tem acesso ao Comando Vermelho, a que tem acesso às milícias. Em vez de fornecer carne fresca para essa gente toda, nos presídios brasileiros. Isso é uma loucura. Não, porque agora a ordem é bater no Supremo, a ordem é me opor ao Supremo, porque assim, olha, vejam bem o que vocês vão fazer com os brasileiros. Até porque tem político aí que é jovem. Vai responder pelo desastre. Uma hora essa maluquice passa e vai responder pelo desastre. Não se deixe enganar. Você está sendo feito de trouxa com essa história de que estão discriminando as drogas. É mentira. É uma mentira sórdida, suja, nojenta. E é preciso que diga. Quando seu tio, sua tia, seu primo falar está vendo o Supremo discriminando droga, diga, é mentira. Vá ler a lei 11.343 do artigo 28 para saber que porte para consumo já não rende cadeia. Pode ficar numa simples advertência. Rende para os desgraçados. Aí rende. Porque tem gente que está achando que está imune a essa coisa toda e não está. Tem um pouco de decência. Né? Tchau. 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 Obrigado.